Olá, eu sou o Hector e este é o seu canal de astronomia. Último mês do ano, dezembro, e vamos conferir o que os céus nos reservam neste mês. Eventos astronômicos à beça! Dezembro já começa no dia primeiro, não diga. É só o sol se pôr que começa a brincadeira. Ao oeste, Vênus permanece juntinho de Mercúrio, mostrando a cara e diz que veio para ficar. É a vez de Vênus no oeste, no comecinho da noite, enquanto Vênus se põe no oeste. Ao leste, podemos ver Marte, logo no início da noite, em Touro. Veja também no dia primeiro a Lua, pegando no pé de Júpiter. Lindos na noite, é show mesmo! No dia três, todos os ódios devem estar voltados para Júpiter. Todos os telescópios, na verdade. Pois a Lua, Io, vai projetar sua sombra no gigante gasoso. É o trânsito de Io, quando a Lua Galileana passa em frente de Júpiter. Dia quatro é a vez da sombra de Europa, também visível só por telescópio. Você quer ver eventos ao olho nu? Então vamos para o dia seis. A Lua corteja sete estrelas das Pleiades. Na verdade, são centenas de estrelas. Só vemos sete ao olho nu. Se você vir mais de sete parabéns, seu céu é espetacular. Nesta noite, ocorre também o pico da chuva de meteoros, pupidas vélidas. Chovendo dez meteoros por hora. São poucos, mas são meteoros. Fique ligado, ainda temos uma grande chuva de meteoros em dezembro. Dia sete, a Lua cheia resplandece e aproveita para ofuscar Marte, que vermelho fica corado. Brilha também, nem tanto quanto a Lua, mas mostra que não está no céu para ser ofuscado. Dia oito acontece a oposição de Marte. Dia em que o Sol ilumina o planeta vermelho totalmente. Bem, nem tanto. Apenas a face que está voltada para o Sol e para a Terra. É oposição para nós daqui da Terra. Para outros planetas, não é oposição. Temos nesta noite também a sombra de Ganymedeus em Júpiter. É o trânsito de Ganymedeus, outra lua galileana. Dia nove é a dia de pico de chuva de meteoros. Desta vez, é a chuva de Sember Monocerotides. São apenas três meteoros previstos por hora. Poucos, mas são meteoros também. Dia dez é a noite em que a Lua vai ocultar uma estrela. É a estrela de Gêmeos. O nome dela é U. Só U. Magnitude 4,37 será ocultada e ofuscada. Dia 13 para dia 14 é o pico da chuva de meteoros Geminídeas. Grande chuva de meteoros previstos para dezembro. Merece tambores. Graças ao asteroide Feitonte, que riscou de detritos o espaço por onde a Terra passa. Todo mês de dezembro temos esta maravilhosa chuva de meteoros. E você poderá ver até 150 meteoros por hora. Um grande evento para o mês. Uma grande chuva. Noite para amanhecer acordado com os olhos grudados no céu. Dia 21. O sol cansado de nascer ao leste e de se pôr ao oeste decide fazer diferente. Começa a nascer o mais afastado possível do leste, em direção ao sul. E se põe o mais afastado do oeste, em direção ao sul também. E assim fica mais tempo no céu. Os dias são mais longos e chega o calor. É verão no hemisfério sul, enquanto que no hemisfério norte. O contrário é verdadeiro. Começa o inverno por lá. Aproveite nesta noite para ver a lua encantando o céu na cabeça de escorpião. Dia 23. É a lua nova. Aquela lua que só fica no céu durante o dia. Deixando a noite mais escura. Propícia para observações astronômicas. Dia 24. Temos conjunção da lua de Vênus e Mercúrio. Veja a oeste antes do anoitecer. Dia 26. Será a vez da lua se aproximar de Saturno. Pelo menos pela visão terrestre. Nesta mesma noite será possível ver a sombra de Io em Júpiter. Esta visão somente é possível usando um telescópio. E temos mais. Dia 28. Veja Vênus e Mercúrio. Veja também Júpiter e a lua. Sim, a lua. Dia 29. Temos a aproximação da lua com Júpiter. E assim acaba o ano. Em 2023 teremos o grande eclipse solar anelar. Aquele eclipse onde o Sol é visto com um anel de fogo. Neste mês o leste continua sorrindo para você com tamanha felicidade. Aproveite para ver a belíssima nebulosa de Órion perto das Três Marias. Que nasce logo após o anoitecer. Localize as Três Marias ao leste. Veja que ao lado direito delas é possível avistar a nebulosa de Órion. Visível a olho nu com um pequeno telescópio ou binóculo. Você verá uma luz mais forte. Com nebulosidade em volta. Com um telescópio maior verá detalhes mais relevantes das nuvens da nebulosa. Veja, essa é uma foto que fiz na nebulosa. Usando o telescópio de 203 milímetros e uma câmera DSLR adaptada. Uma única foto. Sem filtros. Sem nenhum tipo de tratamento. Apenas para mostrar a beleza da nebulosa. Perto da estrela Alnitaque das Três Marias. Fica hospedada a curiosa nebulosa Cabeça de Cavalo. É uma nebulosa escura. E requer alguns cuidados para observação pelo telescópio. Nebulosa escura é a nebulosa que não possui emissão ou reflexão de luz de estrelas próximas. Nesse caso, a Cabeça de Cavalo é ressaltada pelas luzes das nuvens atrás dela. Formando uma linda silhueta em forma de Cabeça de Cavalo. Espero que goste do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para ver mais vídeos como este. Registre seu comentário e siga-me também no Twitter, no Instagram e no Facebook. Fui! Dia 23 é a lua nova. Aquela lua que só fica no céu durante o dia.